Olá pessoal, estamos de volta com um problema de geometria que eu vou tentar passar para vocês, tá? É dada para a gente essa figura, uma figura MC, MC, C está aqui, é igual a BC, então se nós ligarmos o ponto B ao ponto M, se nós ligarmos o ponto B ao ponto M, nós vamos ter a seguinte conclusão, que o triângulo, triângulo B, M, C, E e os ósens, triângulo e os ósens, evidente, né? Dado da figura, MC igual a BC, MC igual a BC. Bom, vamos traçar então a bissetriz, a bissetriz, o ângulo C. Quer dizer, não é você não, daquele ângulozinho de 2X, né? Bom, vamos chamar esse ponto aqui de P. Bom, não esqueça que essa bissetriz, CP é bissetriz, portanto aqui é X, né? E aqui é X, ela é altura, então 90 graus aqui, e 90 graus aqui, e ela é mediana, tá? Então vamos escrever isso aqui, CP é altura, altura, bissetriz, tela e mediana. Porque nós traçamos a partir do vértice formado pelos lados iguais, tá? Bom, vamos chamar esse segmento, a minha figura tá mal feita, mas o segmento MP, esse segmento MP, ele vai ser igual a PB, que eu vou chamar de A, tá? Então esse segmentozinho aqui vai ser A, esse segmentozinho aqui vai ser A, tá? Muito bem. Bom, o que nós podemos tirar a partir daí, né? A partir daí, a gente pode tirar o seguinte, se eu traçar, né? Se eu traçar aqui, MQ, minha figura tá completamente fora dos padrões, né? Mas se eu traçar MQ, repara, MQ, ele vai valer A também, né? Porque o triângulo, o triângulo CMQ, triângulo CMQ, ele é semelhante, perdão, ele é congruente, ele é congruente com o triângulo CPM, porque esse ângulo é X, esse ângulo é 90, a gente pode chamar esse ângulo aqui de θ, tá? X, 90, θ. X, 90, esse aqui tem que ser θ. Tá? Bom, isso garantiria a semelhança, mas acontece que NC é a hipotenusa comum aos dois triângulos, então eles deixam de ser congruente, de ser semelhante, e passam a ser, então, o quê? Congruente. Logo, essa medida aqui é A, essa medida aqui também é A. Tá? Muito bem. Bom, o que mais a gente pode, podemos concluir? Repara uma coisa, se nós, né, traçarmos a altura desse triângulo aqui, traçarmos esse segmento MR, o que mais a gente pode concluir? Que MR vai ser A também, né? Por que que MR vai ser A? Repare, esse triângulo, eu tenho 3X, o ângulo, 90, 3X, 90, e o outro ângulo aqui, 3X, 90, e o outro ângulo aqui, como chamar de alfa, tá? O de cima, 3X, 90, e aqui vai ter que ser alfa também. Só que essa hipotenusa é comum a esses dois triângulos. Então, os dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, as medidas dos lados são iguais, né? Então, A e A. Certo? Muito bem. Agora, vamos olhar para a seguinte situação. Vamos olhar para a seguinte situação. Vamos olhar para a seguinte situação. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Hã? Por que um ângulo de 30 graus? Por que um ângulo de 30 graus? Simples, né? Esse triângulo B, M, R tem um cateto A e a hipotenusa 2A. Então, esse ângulo é 30 graus. Se esse ângulo é 30 graus, porque aqui, cateto oposto ao ângulo 30, vale metade e hipotenusa. Se a hipotenusa é 2A, aqui sendo A, esse ângulo é 30. Esse aqui é evidente de 60. Mas eu não preciso de mais nada. Por que? Reparem no triângulo B, P, C. B, P, C. Triângulo B, P, C. Quais são os ângulos que nós temos? C. se ele é retângulo, a soma desse ângulozinho com esse, chamar esse ângulo aqui de, sei lá, gama. A soma de gama mais x tem que dar 90, ângulos agudos de um triângulo. Então, gama é 90 menos x. logo, se você pegar agora o triângulo abc, pegando o triângulo abc, o que nós vamos encontrar? esse ângulo A, esse ângulo A, 6x, mais esse ângulo B, aliás, C, né? x mais 2x, 3x, mais o ângulo lá de cima, que é 30 graus, mais o gama, que vale 90 menos x. isso é igual a 180 graus. com isso, nosso problema terminou, né? Por quê? 6x mais 3x dá 9x, menos x, 8x. 9x menos x, 8x. e aqui ficou 180 menos 120. 8x igual a 60. Portanto, x vai valer 60 dividido por 8. x é 7,5. Então, 7 graus e meio. 7 graus e 30 minutos. Então, a opção correta é a letra C. Tá? Pessoal, espero ter passado com clareza para vocês, né? Apesar do desenho ser meio confuso, mas eu espero ter passado com clareza para vocês a solução do problema, tá? Se você gostou, deixa aquela curtida lá para a gente, continue, né? Dando aquela força para o nosso canal. Certo? Principalmente, né, gente? Com seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho, tá? Bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.